Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aquelas rosquinhas que quando a gente vai na padaria, a gente fica com muita vontade de comer. Então sempre que eu vou, eu vejo, eu compro de monte. Mas, por exemplo, hoje eu tô com muita preguiça de ir na padaria porque tá chovendo, tá frio. O meu pai também tá com preguiça de ir pra mim, né? Hoje não. Hoje não. Então eu vou fazer aqui em casa as rosquinhas e ficam uma delícia, ficam iguais as da padaria, tá? Espero que vocês gostem. Vamos aprender? Vamos começar a nossa receita. Fazer essa rosquinha em casa é mais fácil do que na padaria, tá? Então aqui na tigela eu vou colocar o óleo e também já coloco o ovo, o açúcar. Gente, olha só, são só esses ingredientes mesmo, tá? É bem fácil. Ah, vamos dar uma misturadinha aqui, básica. Agora eu vou colocar o fermento e mexer também um pouquinho. E agora a gente vai colocando a farinha aos poucos até chegar no ponto, que é quando não gruda mais nas mãos. Chega a grudar um pouquinho, mas não tanto, tá? Então vamos colocar aos poucos, mexendo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que mexer com as mãos. E a farinha, vocês sempre me perguntam, né? Como é que eu faço pra usar essa medida, não tenho balança? Não tem problema. Você pode usar esse copo aqui de medidas que tem no mercado. Custam uns 3, 4 reais. Tem lojinhas de bairro também, tipo 1,99, sabe? É bem fácil de usar ele e é bem mais prático do que balança e xícaras que vocês têm em casa. Vamos dar o ponto agora na mão, aí deixa eu tirar o excesso aqui da colher e vamos mexendo aqui pra sentir a massa. Olha só, tá grudando muito ainda, então vai colocando farinha. Eu vou passar minha massa pra cá, pra ficar mais fácil da gente mexer. Pronto, eu cheguei no ponto da minha massa, ó, ela gruda levemente nas mãos, mas o ponto é, quando você pega uma bolinha, faz assim e você consegue abrir, assim, ó, consegue fazer tipo um rolinho, tá vendo? Se você conseguir fazer isso, ela já tá no ponto. Então vamos abrir pra dar formato a nossa rosquinha. Então, ó, fiz tipo uma minhoquinha, agora eu fecho. Você faz do tamanho que você quiser, da grossura que você quiser. O importante aqui é você apertar bem pra ela não abrir enquanto estiver fritando, entendeu? Então fecha bem. Pronto, temos uma rosquinha quase pronta. Então eu vou fazer todas e a gente vai fritar. Pra saber se esse óleo aqui já tá no ponto, já tá quente, eu vou colocar aqui um palito e vai borbulhar em volta. Olha só. Tá quente, tá vendo? Já tá no ponto pra colocar as nossas rosquinhas. Você pode colocar uma colher também de pau. Tudo que for de madeira, você põe aqui. Se fizer isso, tá pronto. Então eu vou pegar aqui uma rosquinha e coloco aqui no óleo pra fritar. Vou fritar todas, passar no açúcar com canela pra ficar bem gostoso e aí é só provar. Essas rosquinhas, gente, vocês virem como é que ficou? Parece que eu comprei na padaria de tão gostosas que ficaram. Elas ficam crocantes por fora, macias por dentro. Olha, é uma delícia, viu? Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de me seguir no Instagram, tá bom? Até o próximo, gente.